Olá pessoal, eu sou o canal Zulike e viemos aqui para falar um pouco sobre a dupla jornada dos Mambas que aconteceu em Zulala no dia 12 e no dia 16 aqui no estádio nacional de desempenho nós vamos analisar aquele vexame que aconteceu aqui no estádio nacional de desempenho cara, é que nós lemos perdoado eu não sei como é que eu... epa, vamos analisar o Zul não tem nada para falar, Zul apenas ver aí que eu sou o Zul, do canal Zulike e sinceramente eu não queria especialmente estar a fazer este vídeo queria estar aí pelo menos dizer que a primeira mão foi uma vergonha mas que a segunda nós viemos para casa e conseguimos me recuperar mas infelizmente foi, não sei se foi uma pior foi pior, ok, mas como o meu colega Zulike já disse aqui vamos analisar sobre a dupla jornada do jogo que aconteceu aí aquela coisa vergonhosa e infelizmente é nossa parte, né? como o velho de cidade gris nem sempre quem joga melhor é quem ganha o jogo podemos ver naquele jogo que nos últimos tempos então vamos analisar o jogo então nós vamos começar a fazer a análise do jogo a partir daqui espero que vocês também nos sigam nessa análise e digam alguma coisa aí nos comentários então vamos pegar aqui o nosso tablet e vamos começar a fazer a análise do jogo isso aí para quem também viu o jogo e antes de começarmos a ver a análise do jogo deixem nos comentários aí para quem sabe o jogo é muito importante também ver o que achou, o que não achou antes disso também vai, subscreva-se ativa o sininho de notificação que é para não perder nenhum vídeo isso também vai nos ajudar a crescer muito porque não é fácil para nós é a primeira vez que nós já damos essa cara é like é, eu falei para nos sentimos mais próximos de vocês, né? eu acho que até esqueci de me apresentar eu vou iniciar o vídeo eu sou like mas acho que vocês já sabem aqui é uma do canal do like então vamos ver isso e vamos ver o vídeo então vamos analisar o vídeo a partir daqui e vocês vão analisar o vídeo a partir daí e aí então vamos ver esse ano tudo bem é 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 não 瓜 olha bais e eles vão é 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 Eu acho que a seleção deveria comprar, procurar um bom guarda-rede e um atacante com sangue frio para marcar gols. Eu acho que o guarda-rede, não sei se era emoção, não entendo também. Vem lá, ele, ele, meu Deus do céu, olha esse golo, olha esse golo, cada golo, os camarones nem morram para festejar, eu acho que nós viramos uma piada, eu acho que ele ia dizer, por que nós vamos festejar esses golos, gente? Sinceramente, na primeira mão, eu acho que não tem muito a comentar, a outra coisa que eu tenho a comentar é o golo do KamuKabu, o sarvá frudei aqui. E que foi um golo, e ainda escorreu, emoção, 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 foi tanto emoção. Foi um golo lindo, para marcar para um guarda-rede daquele tamanho. Eu quero falar disso mesmo. Eu acho que já não tem mais nada para comentar nesse jogo, eu prefiro que nós pulemos para o segundo jogo, aí foi uma lástima. Não sei onde que foi pior. É, é, e dizer o guarda-rede, é o Frank, né? Frank, sim. Parecia que tinha manteiga nas mãos, isso na primeira mão, era, ficava só os ditandos, não sei se era emoção, não entendi, mas primeiro jogo acho que todos concordam, senão não teve muito a comentar lá, não. Foi uma lástima, eu... Então, agora vamos ver o jogo, que tínhamos tudo para dar a revanche, mas não demos. Obrigada. Os camarones começaram a atacar, tudo bem. E o penalti, o penalti. Meu Deus, não ia ser como é que ele vai perder. E isso é uma coisa, tá bem, tá bem, falha o penalti até normal. E olha, o gol, dois dessas minutos viram fechar o apubacar. Voltando um bocadinho ao vídeo, ali no encosto do penalti, nós falharam o penalti até um bocadinho, normal. Até mestre, Cristiano Ronaldo, já falharam o penalti. Mas, tu falhas o penalti e todo mundo fica assim, é perto bem que foi uma sanduola. Olha, o Miksoni estava a jogar incrível muito. Coitado, meu Deus, ninguém faz dificuldade. Para quem foi a nadinha que voltar, o seu cantor lá na Alemanha, faz muito bem. Ah, o meu Deus me mostrou no curativo, o seu grande cantor. Eu, meu Deus, quando eu matava o primeiro gol, não via a hora, o meu papai já estava de boa. Isso dá, meus bispos. Não, isso merece uma... Não, eu acho que os bispos que a gente deviam procurar arranjar a voz e procurar saber o que é o que está acontecendo dentro da minha vida. Não é possível. Ele conseguiu fazer o impossível. Não é possível. Ele não quer tirar a bola. Mas, conseguiram fazer o impossível. Opa, meu Deus. Mas, Dominguê, eu acho que já... Ele, Dominguê, já é o cantor da dor. Conseguiram fazer o impossível naquele nasce ali. Então... Ele, Dominguê, já é o cantor da dor. 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 Tchau.